e salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero fazer um vídeo aqui tirando dúvidas uns inscritos eles têm perguntado para mim sobre eu tenho muita gente tem perguntado pessoal que eu tô se eu tô viajando tudo mais falei que eu tô viajando aí rolou na conversa perguntando se na viagem o que é melhor usar gasolina ou etanol porque na dúvida dos postos a gente nunca sabe está vindo confiável né se o álcool está vindo bom se a gasolina está vindo bom então o pessoal fala assim coloca álcool na rodovia que o álcool é mais difícil de adulterar e outros fala coloca a gasolina que a gasolina é mais difícil de adulterar aí eu beleza foi dar uma pesquisada sobre isso para ver qual que é mais fácil de adulterar e qual que é mais difícil bom está chegando até aqui no vídeo já se inscreve se você não for inscrito deixa o like e ao final do vídeo deixa um comentário aí falando que você pensa mais sobre isso tá bom pessoal como a pessoa faz adulteração do etanol e o etanol ele coloca mais água é simples o etanol a pessoa adultera aumentando o nível de água bom e como que eles adulteram geralmente a gasolina eles colocam mais etanol na gasolina e o carro ele é flex pessoal ele rola tanto por etanol gasolina misturado tudo que for bom então se você for viajar longe alguma coisa vai acabar sem impostos aí que você não conhece muito bem coisa sempre coloque gasolina sempre porque o etanol pode ter água a água é muito mais fácil de dar problema nas peças do componente do carro é muito mais fácil o carro te deixar na mão agora a gasolina se eles estão colocando mais álcool tudo bem não é legal não é legal mas é menos prejudicial para o veículo do que você está colocando água no veículo tá bom então esse foi uma dica que eu que eu trouxe para vocês os inscritos têm perguntado sobre isso que coloca álcool gasolina quando for viajar posso que você não conhece não conheceu o pessoal coloca a gasolina a chance é menor de você tá pegando alguma coisa que deu problema no seu veículo tá bom mas acontece também de gente colocar aditivos essas coisas então 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 é complicado brasil não é para amadores não bom pessoal desde já agradeço vocês que assistiu o vídeo até aqui vídeozinho curto um bate-papo eu ainda tô viajando tá tô aqui no interior de são paulo e em breve eu tô voltando lá para a casa aí vou tá conseguindo elaborar mais vídeos fazer mais coisas tá bom então desde já agradeço esse vídeo até aqui deixa o like se você não for inscrito no canal se inscreve e se possível pessoal dá uma força para gente aí financeiramente clica no seja membro e se torne patrocinador do canal pessoal tem valor aí a partir de 1 99 é um valor valor pequeno mas ajuda muito a gente tá bom então clica no seja membro se cadastra e dá uma força para gente desde já agradeço e até o próximo vídeo hein falou